Tem um homem que está te amando muito, mulher, mas ele está te amando de todo o coração e ele já deixou claro, já deixou claro para parentes, para amigos, que é você e não é mais ninguém. Ele te olha com brilho no olho, te olha com convicção de que você é a mulher dona do coração dele, tem um homem que dia após dia te deseja mais, dia após dia te vê ao lado dele como esposa, mãe dos filhos, amiga, escuta com muita atenção, eu vim te entregar uma palavra profética, uma palavra de bênção para o teu coração, então registra o teu nome aqui que eu quero orar por você, quero orar pela tua casa, pela tua vida, pelos teus filhos, já dá um coraçãozinho para fortalecer meu perfil, uma estrelinha, um presentinho para me impulsionar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Ele tem pedido confirmação, tem pedido para Deus uma direção entre vocês dois, de qual maneira fazer, de como falar com você, te conquistar. E olha que eu vi assim vocês sendo muito felizes juntos, é bem verdade que não quer ver aqui, muita gente ao teu redor que não quer ver a tua alegria, mas o Senhor manda eu lhe dizer que Ele é o teu amigo, o Senhor quem vai mudar a tua história, o Senhor que lhe pega pelas tuas mãos, te fortalece, te orienta, te sustenta e lhe diz, não temas, pois eu sou teu amigo, protetor, sou aquele que não lhe deixa, o Senhor, o Senhor vai modificar, transformar, uma história que estava fardada, a vergonha, a fracasso, a solidão, em uma história de unidade, unificação, e vocês vão ser muito felizes juntos, vão ser felizes para a glória de Deus, e toda sorte de bênção, todo projeto dos céus, estará estabelecido, determinado, decretado, conectado, e vocês vão desfrutar o melhor de Deus, Pai eu estou orando, abençoando, determinando a bênção, o milagre, o propósito, a cura, para a glória do teu nome, que haja um relacionamento abençoado, amém, amém.